Você me julga pela sua métrica, sem saber quantas dores, estigmas, traumas eu carrego dentro de mim. Quando me julga, aponta meus defeitos, encobre suas marcas, porque afinal é gostoso jogar pedra no telhado do vizinho. Mas deixa eu te falar uma coisa, seu telhado é de vidro, viu? Não esquece não, por trás dessa sua máscara, vem cá, de certeza existe uma incapacidade de vencer. Por si só, experimentou-lhe para dentro de si mesmo, por um segundo que seja, quantos fragmentos de sua negatividade deixa espalhado por onde passa. Mas aqui, não vem que não tem. Se não é capaz de acreditar no próprio sonho, não vem empatar a estrada. Por fora, todo mundo é bonito e como é bonito. Mas quando o carro aperta, aí é que são elas. Mas hoje eu trago boas notícias. Estou me levantando. É isso mesmo que você ouviu. Sim. Porque eu sou forte, determinado e corajoso. Sabe aqueles probleminhas que você jura que nunca vai passar? Pois é. Vi. Vivi. E venci. Tá? E vencerei todas as vezes que surgi, pois acredito no meu potencial. Eu tenho potencial. Eu tenho potencial, se você não sabe. Ah, melhor ainda. Antes que eu me esqueça. Sabe todas essas pessoas que vão me prestigiar? Pois é. Eles amam o mesmo que eu. A arte. E não me vem com o discurso pronto de que arte é coisa de vagabundo. E que não se vive de arte. Cada vibração e sorriso vale muito mais do que você imagina. Bom. Eu acho que eu já estou gastando demais o meu latim. Eu já disse tudo o que eu tinha para dizer. Agora que eu dei meu recado, deixa eu ir, né? Afinal, a vida não espera o tempo valioso. Um beijo para quem gosta de mim. E dois, para quem não gosta. Porque na vida, a gratidão é incondicional. Ah, só mais um recado. Para ficar bem gravadinho aqui na sua mente. Humildade não se compra. Se tem. Beijo. Tchau, tchau.